Jesus, Jesus Eu andei procurando motivos pra poder sorrir Eu andei procurando caminhos pra poder andar Só achei que em mim desse desprezo eu não tinha alegria Sozinha, eu achei o meu mundo vazio, ninguém pra amar Quantas vezes amigos bateram as portas pra mim Eu queria um ajudo, um alívio pro meu coração Foi aí que Jesus me tocou de uma forma tão bela Sincera, me ergueu, me tirou deste mundo da pura ilusão Obrigado meu Jesus, a tua luz também é minha Obrigado eu não ando mais sozinha ou não Obrigado meu Senhor, eu te agradeço com emoção Hoje eu sei que só Jesus é a solução Obrigado meu Jesus, a tua luz também é minha Obrigado meu Senhor, eu te agradeço com emoção Hoje eu sei que só Jesus é a salvação Jesus, Jesus Jesus, Jesus Quantas vezes amigos bateram as portas pra mim Eu queria um ajudo, um alívio pro meu coração E foi aí que só Jesus é a salvação E foi aí que Jesus me tocou de uma forma tão bela Sincera, me ergueu, me tirou deste mundo da pura ilusão Obrigado meu Jesus, a tua luz também é minha Obrigado eu não ando mais sozinha ou não Obrigado meu Senhor, eu te agradeço com emoção Obrigado meu Senhor, eu te agradeço com emoção Hoje eu sei que só Jesus é a solução Obrigado meu Jesus, a tua luz também é minha Obrigado eu não ando mais sozinha ou não Obrigado meu Senhor, eu te agradeço com emoção Obrigado meu Senhor, eu te agradeço com emoção Hoje eu sei que só Jesus é a salvação Obrigado Jesus, obrigado Jesus Obrigado eu não ando mais sozinha ou não Obrigado meu Senhor, eu te agradeço com emoção Obrigado meu Senhor, eu te agradeço com emoção Hoje eu sei que só Jesus é a salvação Obrigado meu Jesus, a tua luz também é minha Obrigado eu não ando mais sozinha ou não Obrigado meu Senhor, eu te agradeço com emoção Obrigado meu Senhor, eu te agradeço com emoção Obrigado meu Senhor, eu te agradeço com emoção